Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia pra você. Bom dia. Guarda Municipal de Vila Velha é atropelado por bandido em fuga. Cenas de uma execução. Um homem é surpreendido no estacionamento de um posto. Corre, cai no chão e morre. E amigos do TN pedem orientação. Querem saber se o homem também tem direito a proteção contra mulheres agressoras. O Conexão Justiça traz a resposta. É hora de virar a página. Esquecer a frustração do Hexa que não veio em 2014. E o brasileiro marca um golaço quando o assunto é superação. O TN começa agora. Valeu. Já de volta e em definitivo, muito obrigado sempre pela audiência aqui na TV Tribuna no SBT. Começa mais uma edição do TN com horário novo e ligados no dia a dia dos capixabas. Vamos falar da violência urbana e a insegurança no bairro Jardim Camboria em Vitória. Gente assaltada nas ruas, no comércio. Desta vez, o alvo foi uma barbearia. O dono e funcionários foram feitos reféns, trancados num banheiro. Ali foram momentos de medo, terror e tensão. Era dia de pagamento e os assaltantes levaram todo o dinheiro dos salários. Não bastasse isso, roubaram celulares e objetos pessoais dos clientes. Mais de 15 mil reais de prejuízo. Na tela. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que dois homens entram em uma barbearia em Jardim Cambori. Eles renderam uma funcionária, o proprietário da barbearia e dois clientes. Fingiram que estavam indo embora, voltaram já anunciando o assalto. É um assalto, todo mundo para dentro, apontando a arma para mim, para nós, lá veio a minha esposa. E aí pediu para a gente levantar a roupa, para ver se tinha alguma coisa. Levantamos a roupa, ele saiu recolhendo celular, relógio, carteira, dinheiro. E perguntando se tinha mais alguém, não tinha mais ninguém. E mandou a gente para o banheiro. A funcionária que abriu a porta para os criminosos conta que chegou a desconfiar da atitude dos dois homens. Eles estavam com um tipo de roupa e a gente percebeu, estava com cheiro de cigarro na boca. Aí eu levei eles lá para fora, só que num momento eles me encurralaram, não tinha para onde eu ir. Depois de anunciarem o assalto, os criminosos prenderam os dois clientes e os dois funcionários da barbearia dentro deste banheiro. As quatro pessoas ficaram aqui trancadas, enquanto eles faziam uma verdadeira limpa na parte de baixo da loja. Toda a ação foi bem rápida, durou cerca de cinco minutos. A mulher conta que até tentou fugir por essa janela para pedir ajuda. Eu abri a grade e eu ia pular a grade, alguém que estava lá fora para tentar ajudar a gente de alguma forma. E ele percebeu que faltava uma, que eu era a única mulher aqui. Então ele percebeu e ele falou, cadê a menina, cadê a menina, entra no banheiro. E aí eu saí, deixei a grade aberta do jeito que estava, saí correndo e entrei no banheiro. Os bandidos levaram notebook, celulares e o dinheiro que estava no caixa. O dono da barbearia conta ainda que no dia havia sacado dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Tudo foi levado pelos criminosos. Dinheiro que saquei durante a semana para fazer pagamento das contas, pagamento de colaborador, até fazer compra mesmo de casa, essas coisas. Não tinha mais nada. Levaram relógio de cliente, celular, dinheiro, tudo que havia nos bolsos, eles levaram. Na somatória de tudo vai ser um prejuízo aproximado de uns 15 a 16 mil reais. Depois de tanto prejuízo, o proprietário da barbearia não sabe se vai ter condições de continuar trabalhando. É um prejuízo que se o seguro não cobrir vai me complicar muito. É assim, a gente fala de até mesmo desistir de negócios, porque para continuar é muito complicado. Olha, a PM disse que tem se esforçado para manter a qualidade do policiamento na região e diz ainda que por mês acontecem mais de 1.500 operações no bairro. E está aberta para ouvir a comunidade e avaliar novas ações. Vamos ver agora, pessoal, cenas de uma execução. O funcionário de uma oficina mecânica que funciona dentro de um posto em Laranjeiras, na Serra, trabalhava normalmente até ser surpreendido por um homem que chega e atira. Olha aí. A vítima corre, tenta se livrar do atirador, cai no chão. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. São cenas da violência urbana que não escolhe dia ou noite. Está no meio de todos nós. A polícia investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso. E agora, a gente vai ver uma perseguição pelas ruas de Vila Velha. Bandidos estavam num carro e tentavam fugir de uma abordagem de agentes da Guarda Municipal. O veículo com placas clonadas segue em alta velocidade. Uma mulher chega a pular do carro em movimento. Pouco depois, o criminoso sofre um acidente e tenta fugir a pé por uma área de mangue. Os agentes vão atrás do suspeito. Ele acaba detido na rua pouco depois. O homem foi levado para a delegacia. Ele teria dito aos policiais que a mulher pegou uma carona com ele. Ela foi levada ao hospital, onde está escoltada, até que possa explicar se teve participação no crime. Que loucura essa cena, hein? Lembrando que as imagens são feitas por um agente que tem uma câmera presa ao capacete. Cena de filme, cena de filme mesmo. Olha, e agora um alerta importante. Você, costuma falar ao celular quando o aparelho está carregando? Cuidado, hein? O que parece algo simples, comum para muitos, causou a morte de um adolescente no nordeste do país. É verdade. Nós procuramos um especialista para falar dos riscos que o mau uso do celular pode provocar. Preste atenção, porque alguns hábitos do nosso dia a dia podem facilitar até uma explosão. O que é que você não deveria, mas acaba fazendo com o celular? Eu vou dormir. Quando eu vou dormir, eu pego e coloco no carregador e deixo lá. Fica. A noite inteira fica carregando, mas aí fica no silencioso, então para mim não tem problema, não. Pois é, dos riscos de acidente, todo mundo sabe. O negócio é botar em prática como essa moça aí. Carregador a noite inteira, falar carregando. Não, não posso. Perigos que estão acontecendo hoje, as explosões, essas coisas assim. Essa semana, a morte de um estudante de 16 anos chamou a atenção do país inteiro. Iago Aguiar foi vítima de uma descarga elétrica enquanto falava ao celular que carregava na porta USB de um computador. O caso aconteceu dentro do laboratório de informática do colégio em que ele estudava, no interior do Ceará. Esse engenheiro eletricista acredita que o problema tenha ocorrido no computador. Hoje o nosso telefone não serve apenas para realizar ligações. Nós temos um computador na nossa mão. Então, isso faz com que nós tenhamos baterias de altas capacidades, mas que trabalham com tensões muito baixas. Então, as tensões baixas não permitem a passagem de altas correntes em caso de uma falha do equipamento. Então, isso muito possivelmente foi causado por uma falha externa ao telefone, não do próprio telefone. Estatisticamente, o número de acidentes ocasionados pela utilização de celular em todo o mundo é baixo. Ou seja, essa é considerada uma utilização até bastante segura. O problema é que apenas uma falha técnica no aparelho pode ser o motivo de um acidente de riscos incalculáveis. Celulares carregando a noite toda. Todo equipamento eletrônico está propenso a uma falha. Então, basta que seja uma única falha próxima a você que isso pode ocasionar um acidente. A bateria tem como inimigo número um as temperaturas altas. Então, isso não serve... Essa recomendação não é somente para telefones, mas também se aplica a notebooks, se aplica a quaisquer outro tipo de equipamento eletrônico que utilizam baterias. Deixar o telefone dentro de carro, fechado, principalmente quando tem o sol em cima, ainda mais nós que estamos nessa zona tropical. Então, tudo isso favorece, além de diminuir a vida útil da bateria, há possíveis acidentes e até mesmo explosões. Outra dica importante diz respeito à instalação elétrica da sua residência. E isso serve para qualquer tipo de aparelho elétrico. O primeiro ponto é ter certeza de que existe um bom sistema de aterramento. Segundo, respeitar as normas para as quais essa instalação elétrica foi dimensionada. Então, se ela foi dimensionada por uma potência, não colocar um equipamento que exija mais do que aquele circuito elétrico que foi dimensionado. E, por último, principalmente a presença de disjuntores, em especial o residual, que é quem faz a proteção de uma possível descarga elétrica sobre uma pessoa, nesses equipamentos elétricos, em caso de falta. O especialista ainda fez um alerta sobre os carregadores piratas. Pesquisas apontam que eles não oferecem segurança adequada. Muitos não têm sistema que previne curto circuito, o que pode provocar choque, incêndio e até explosões. E olha que coisa, um guarda municipal foi atropelado por um motociclista durante uma abordagem em Vila Velha. O condutor, sem carteira de habilitação, não atendeu a ordem de parada e acelerou contra o agente. A vítima foi arremessada e ficou bastante ferida. Teve fratura no rosto e dentes quebrados. O motociclista, também machucado, teria tentado fugir do local, mas acabou detido. Por volta de nove e meia da noite desta quarta-feira, o agente Fabrício, junto com outro guarda, foi abordado por uma senhora, que disse a eles que teria sido vítima de uma tentativa de assalto. Seriam dois suspeitos em uma moto azul, que teriam fugido sentido Vale Encantado, Rio Marinho. Logo em seguida, os guardas foram em busca dos criminosos. Na rodovia Leste-Oeste, ao avistarem uma moto preta se aproximando, o agente Fabrício fez sinal para que o condutor reduzisse a velocidade. Mas o motociclista acelerou o veículo e atropelou o guarda municipal. Fizemos contato com as nossas equipes de área do noturno, onde empenhamos um grande efetivo para fazer buscas ali no local. E graças a Deus conseguimos prender esse cidadão e que ocasionou esse acidente no nosso agente Fabrício. O suspeito que pilotava a moto foi identificado como Joércules Rodrigues dos Santos, de 33 anos. Não tem carteira de habilitação. Ele foi levado para o Hospital São Lucas junto com o agente, mas já recebeu alta e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O que foi informado pelos nossos agentes é que, sem motivo algum, ele atropelou o nosso agente e que estava naquele momento fazendo o trabalho, defendendo a sociedade. O agente Fabrício teve muitos ferimentos no rosto, quebrou dentes e vai passar por uma cirurgia de reconstituição facial. A situação dele é estável, porém vai ter que fazer uma cirurgia de uma reconstrução, uma pequena reconstituição facial, uma cirurgia bucomaxilar. E a gente está aqui dando todo o apoio a ele, a família. Estamos muito sensibilizados e para a gente é uma tristeza muito grande isso ter ocorrido. Bom, a nossa produção conversou agora há pouco com o motociclista que provocou esse atropelamento. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado. Relatou que não parou porque ficou assustado com a abordagem e não percebeu que se tratava de guardas municipais. Teve medo de parar porque a região é considerada perigosa com assaltos frequentes. Pois é, um ato criminoso de guarda atropelado durante o trabalho e ainda em Vila Velha, na Praia da Costa, um outro acidente revoltante, do gari Anderson Alcântara, de 20 anos. Veja que o motorista avança na direção do caminhão de coleta, imprensa a vítima, que teve as duas pernas quebradas. O motorista é um jovem de 18 anos sem carteira de habilitação. Gabriel Andrade Rodrigues disse que pegou o carro escondido de um tio para ir à lanchonete. Na volta, provocou o acidente. Ele foi autuado por lesão corporal e dirigir sem carteira. Pagou fiança e foi liberado. Pela lei, esse jovem pode ficar em liberdade. Segundo especialistas, a pena criminal pode ser revertida em indenização à vítima. O gari passou por cirurgia e segue internado. A abertura do Mundial da Rússia zera o passado. É hora de celebrar a esperança do EXA. E quando o assunto é superação, nós brasileiros marcamos um golaço. O Brasil se despede do luto verde e amarelo. É hora de virar a página, esquecer aquele 8 de julho de 2014, o dia em que os brasileiros se ajoelharam no chão, ergueram a cabeça aos céus e virou um sonho do EXA ser manchado de preto, vermelho e amarelo. Brasil 1, Alemanha 7. Os alemães fizeram festa em solo brasileiro, levantaram a taça, mas não nos roubaram o sorriso fácil, a irreverência estampada no rosto, os abraços esfuziantes, marcas do nosso povo. 4 anos depois, cá estamos nós, vestidos de esperança. Foi assim em 2014. 2018 não será diferente. A abertura do Mundial da Rússia dá o pontapé para honrarmos a bandeira do Brasil, para novamente entrelaçarmos as mãos numa corrente de elos fortes. Sofremos na derrota, mas quem vive nesta terra, sabe que o segredo da felicidade mora no amanhã. Suíça, te esperamos no próximo domingo. Que seja leve, que seja forte, que seja alegre. Boa sorte para os meninos da seleção brasileira. Boa sorte, Brasil! O Brasil enfrenta a Suíça no próximo domingo, às 3 da tarde. Eu boto fé no Hexa. E você? Mais ou menos. Coração verde e amarelo, agora vale mesmo. É a nossa torcida, amigos. Já começou o Mundial da Rússia! E qual a expectativa do Capixabem? Como está a movimentação em bares e restaurantes? Quem tem os detalhes ao vivo é Felipe Chicarino. Olá, Ingrid! Olá, Torino! Boa tarde para vocês! Boa tarde a todos! Começou o Mundial da Rússia, hein? Começou o Mundial da Rússia! A abertura acabou há poucos instantes. Já tem bola rolando na Rússia para o Mundial da FIFA 2018. Janine, parabéns, viu, Janine, por esse belo texto. Só que mexeu com uma ferida nossa, né? A ferida do 7x1, o inesquecível 8 de julho de 2014, data do Mineiraço, né? O dia que o Mineirão acompanhou a maior vergonha do futebol brasileiro. Perdemos de 7x1 para a campeã do mundo de 2014, então seria campeã a Alemanha. É uma memória ruim pra caramba, que remói a cabeça e os corações dos brasileiros que acompanham, que gostam de futebol. Foi mesmo uma derrota triste, doída, que por mais que vencemos agora em 2018, que vençamos em 2018, a gente não vai conseguir esquecer. E olha que bonito que tá aqui a Orla de Itaparica, nós estamos em frente a um quiosque aqui, olha que linda, né? Tudo montado, bandeiras, fitinhas. Mostra o chão, né, pô? O chão pintado de verde e amarelo aqui, fazendo um contraste com a calçada cidadã, que tende a ser vermelha. E nós estamos aqui nesse quiosque, acompanhamos a abertura da Copa de 2018, ao contrário do Mundial 2018, e ao contrário de outros mundiais, a abertura foi bem rápida. E contou com a presença marcante do fenômeno Ronaldinho. Ronaldo, o fenômeno principal artilheiro, maior artilheiro brasileiro das Copas do Mundo, participou da abertura, foi o representante brasileiro. Agora, ó, aqui tá meio vazio, mas não é porque o pessoal... Porque hoje é quinta-feira, né, gente? Quinta-feira braba, são quase meio-dia, agora é meio-dia e três, então o pessoal tá trabalhando, o pessoal ainda tá começando a entrar no clima da Copa do Mundo, já que o Brasil só joga mesmo no próximo domingo, às três horas da tarde, Brasil e Suíça. Oi, Manu, tudo bem? A Manu é aqui, a proprietária do quiosque. Manu, tá meio vazio, mas domingo vai bombar, né? Vai, se Deus quiser vai bombar sim, a gente espera a casa cheia e os primeiros 200 clientes que chegar vai tá ganhando a camisa do quiosque. Vai ganhar a camisa do Brasil, essa aqui amarela que você tá usando. Isso. É isso aí, então, ó, o pessoal fazendo de tudo pra convencer os clientes a assistirem o jogo aqui, né? Que a crise tá braba, tem que fazer, tem que usar o marketing aí pra poder atrair a galera, né? Isso, e aí a gente vai tá com o musical vivo também, fazendo a festa pra galera, tá? Gente, vem comigo, vamos aqui, né? Pô, vou convidar você pra, né? Pô, vou conversar com essas três moças que estão aqui. Pessoal, com licença, posso sentar aqui? Eu tô até com o cardápio, vocês querem pedir alguma coisa ou não? Vamos aqui, vamos sentar aqui. Meninas, me dizem o seguinte, acompanhamos aqui juntos a abertura, já entramos no clima de Copa do Mundo, boa tarde, estamos ao vivo pra TV Tribuna. Boa tarde, com certeza, já estamos no clima e dessa vez acho que vai. E aí, dá pra, deixa eu tirar esse copo aqui, gente, ó, eu não posso beber, não é meu esse copo, tá? Infelizmente não é meu, tô no horário de trabalho. Deixa eu te perguntar, a derrota por 7x1 ainda atrapalha, um pouco incomoda? Ou nova Copa, novo Mundial, novo clima? Ah, com certeza, vamos esquecer, né, esse 7x1 que passou e bola pra frente agora. Agora é nova Copa, novos jogadores, novo time, a gente tá animado, né? Todo mundo aqui é animado. Muito animado? Muito animado. A animação mesmo vai vir domingo? Não, a gente já começou com a animação aqui já. Já começou? É. Deixa eu ver aqui, ó, já começou, viu? Não posso mostrar aqui porque é a concorrente, mas aí, ó, Rússia e Arábia Saudita fazem o primeiro jogo, 2 minutos, quase 3 minutos de jogo, 0x0 por enquanto. E a senhora tá animada? Senhora não, você, nova, desse jeito eu vou chamar de senhora, não, você tá animada com o Brasil? Vamos trazer essa sexta estrela? Vamos sim, com certeza. Nós estamos com o osso aqui, né, atravessado, do 7x1, mas esse osso vai sair, se Deus quiser. Oremos, meu Deus do céu, que vem esse hexa. É isso aí, Ingrid Torino, a gente continua aqui, daqui a pouco voltamos, que parece que vai ter uma picanha aí que a gente vai mostrar pra vocês, viu? Eu tô com fome! E você, Nepô, tá com fome também? Tá, né, Nepô, tá com fome. Volto com você, Ingrid Torino. É Brasil! Então, agora eu quero ver essa picanha aí, se tá bonita mesmo. Você já aprendeu a falar algumas coisas em russo já, Ingrid? Eu não, você já? Eu já, claro. Se aqui nevasse, eu usava esqui, como aqui não neva, esqui não use. Você sabe o que é isso? Agora você traduza. Se aqui nevasse, eu usava esqui, como aqui não neva, esqui não uso. Ah, tá, interessante. Se aqui nevasse, eu usava esqui, como aqui não neva, esqui não uso. É, Torino, você tá arrasando, gente, tá arrasando. É, nova língua. Parabéns. Valeu, Felipe. Se depender da torcida do Felipe, nós já conquistamos essa sexta estrela. Quero ver a picanha, viu? Queridos, bora falar de emprego. Agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu lá em Mimoso do Sul. Uma mãe amamentava o filho recém-nascido quando a criança caiu e acabou morrendo. O bebê, de apenas 18 dias, foi levado pro hospital infantil de Cachoeiro de Itapemirim logo depois da queda. Recebeu atendimento médico, mas não resistiu. A mãe contou pros bombeiros que amamentava a criança deitada e acabou cochilando. A menina caiu e bateu a cabeça no chão. Olha, pessoal, esse é um caso que serve de alerta pra mães. Cuidar de uma criança é um trabalho exaustivo, exige dedicação 24 horas. Mas, infelizmente, já mostramos aqui situações parecidas, inclusive de mães que sufocam os filhos porque dormem na hora de amamentar. Por isso, por mais cansada que se esteja, evite amamentar deitada e peça ajuda ao marido, a algum familiar. Previna pra evitar uma perda tão dolorosa. Triste história, hein? Nossa. Moradores do bairro Jardim Marilândia, fica em Vila Velha, estão revoltados com a covardia de um motorista. Conta pra gente, Vinícius. Era por volta das sete e meia da noite quando o cachorro foi abandonado pelo próprio dono aqui nesta rua do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Em seguida, passou um carro e atropelou o animal. O motorista não ficou para prestar socorro. Fugiu do bairro e não foi mais visto. Foram os próprios moradores que tentaram resgatar o animal, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi enterrado neste canto pelos próprios moradores. Ninguém quis gravar a entrevista, mas todos estão revoltados com tamanha covardia. Olha, câmeras de segurança podem ajudar a encontrar esse motorista. Lembrando que maus tratos a animais é crime, viu? Agora a gente muda de assunto para falar de mais um caso de abuso contra criança. Prestem atenção. Em Guarapari, uma menina de 5 anos, 5 anos, foi violentada pelo próprio pai. Os abusos foram descobertos pela mãe da criança. Ela percebeu a mudança no comportamento da filha. Ele tem 26 anos, trabalha como motorista de caminhão, é pai de um menino de 2 anos, de uma menina de 5 e de outra menina de 7 anos. E essas algemas nas mãos são por ter abusado da filha mais nova. O delegado Lorenzo Pasolini conta que a criança, ao ver o pai, chegava a apresentar sinais clássicos de vítimas de abuso. Aquela criança que já tomava banho sozinha, que já fazia uso do sanitário sozinha, ela passa a pedir auxílio em atividades que ela desenvolvia anteriormente. Além disso, também a mãe relatou e foi comprovado que essa criança se tornou uma criança um pouco agressiva e apresentou algumas vermelhidões nas partes íntimas. Esse pai praticava diversos atos libidinosos com essa criança. Ele efetivamente tocava as partes íntimas da criança. Além disso, tocava também o seu órgão genital na criança. A investigação começou em janeiro deste ano, na Delegacia da Mulher de Guarapari. A mãe, que mora com as três crianças no balneário, percebeu alguns sinais e foi logo fazer uma denúncia. E depois de procurar a polícia, a mãe afastou as crianças do pai como forma de proteção. Mesmo assim, o acusado ainda tentou se encontrar com a vítima, a filha de 5 anos. No dia 23 de março, ele foi por conta própria até a creche onde a filha estudava. Só que ao chegar lá, a criança ficou com medo e se recusou a ir embora com ele. Ela disse, inclusive, para a professora que não iria com o pai porque o pai fazia coisa errada com ela. Então ficou bastante claro, através de um relato de uma terceira pessoa, de que efetivamente esse pai praticava o abuso sexual contra a criança, tendo em vista o comportamento arredio da própria criança em relação ao pai, que seria inexplicável, mas que nós sabemos hoje que isso aconteceu porque o pai era um violador, era um abusador de criança. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela delegacia da mulher de Guarapari. Como o suspeito estava na serra, a delegacia de proteção à criança e ao adolescente fez a prisão. Em depoimento, a filha mais velha, de 7 anos, contou que uma vez flagrou um dos abusos. A irmã de 7 anos presenciou e narra com riqueza de detalhes todo esse dia, esse momento em que ela flagrou o abuso sexual. Felizmente, em relação aos outros filhos, não há nenhum indício até o momento de que teria sofrido violência sexual. O pai nega todas as acusações. Diz que a mãe não permitia ver as crianças e que é tudo uma armação para acabar com a vida dele. O delegado chama atenção para os cuidados que a mãe teve em perceber algo de errado e procurar a polícia. Foi fundamental a atenção e a celeridade, a rapidez e a presteza da mãe. O pai deveria dar proteção, né? O acusado já está no presídio. O drama dos moradores do Morro da Piedade em Vitória. Muitos estão deixando as casas por ordem de traficantes. E pela manhã, o secretário de Segurança, Nilton Rodrigues, esteve na comunidade e anunciou a implantação de uma base no local. Carol Fernandes tem os detalhes. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde a você, amigo do TN. Nossa equipe está aqui no Morro da Piedade, na quadra de uma escola, com o secretário de Estado de Segurança, Nilton Rodrigues. Ele acaba de anunciar que a polícia militar continua no morro até que uma base fixa seja instalada por aqui. Como é que vai funcionar isso? O senhor veio para dar uma olhada na região, é isso? Exato. Eu vim acompanhar o trabalho dos nossos policiais militares e nossos policiais civis que estão atuando no morro através de patrulhamento a pé. Vim também identificar um terreno ou um imóvel para que nós possamos ou construir ou reformar a base fixa da polícia militar. Vamos funcionar aqui para sempre com essa base fixa da polícia militar. Enquanto essa base não estiver pronta, nós continuaremos com o patrulhamento a pé. O tráfico de drogas gera violência. Infelizmente, nós temos a participação não só de uma família, mas de muitas pessoas envolvidas no tráfico de drogas, o que vem aterrorizando a comunidade. A polícia militar, a polícia civil, nós estamos justamente aqui para trazer essa tranquilidade e para dizer à comunidade que ela pode contar conosco. Nós estamos do lado da comunidade e ficaremos aqui. Nossa equipe continua no Morro da Piedade para acompanhar o levantamento desse local ideal para a base fixa da polícia. Cerca de 30 militares vão continuar atuando aqui 24 horas por dia. Mais informações vocês conferem logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Obrigada Carol. E a gente realmente espera que as pessoas de bem possam ficar em paz no lugar onde sempre viveram. Não é justo que moradores deixem as casas, a maioria construída com muito sacrifício, por ordem de criminosos. Pelo menos a mínima proteção tem que existir. Continue ligado no TN. Voltamos rapidinho para tirar uma dúvida dos nossos amigos. Homem também tem direito à proteção contra mulheres agressoras? A resposta no Conexão Justiça. E você, costuma ficar tonto? Sente um zumbido no ouvido? Pode ser labirintite, tá? Assunto para já já. Agora, meio-dia e 14. Estamos de volta para falar de uma doença que incomoda muito, deixa a pessoa tonta e com um zumbido no ouvido. Estamos falando, claro, da labirintite. A Edicleia chegou a cancelar a faculdade por conta das crises de tontura e enjoo. O Fala Doutor de hoje mostra como tratar esse mal para que ele não pare a sua vida. O mundo literalmente girando ao seu redor. Essa frase de efeito pode ser também o sintoma de uma doença que atinge milhares de pessoas. Quem sofre com a labirintite precisa de acompanhamento médico, caso queira levar uma vida mais tranquila. A labirintite é um processo inflamatório do labirinto, que é um órgão que fica atrás das orelhas das pessoas. Nós temos um de cada lado e esse órgão é responsável pelo equilíbrio do corpo da gente. Quando você tem um processo inflamatório neste órgão, que a pessoa perde esse equilíbrio. A Edicleia chegou a cancelar um semestre da faculdade por conta das crises de tontura e enjoo. Mas hoje, depois dos tratamentos, ela consegue concluir todas as obrigações do dia a dia. Trancar um período para poder reequilibrar, né? Voltar, usar a medicação, fazer os exercícios que ela passou, a dieta e só depois eu tive que retomar. Hoje, a vida normal, não tenho mais nada. Apesar de algumas pessoas dizerem que não tem cura. Mas, assim, eu acredito que tenha cura, sim, se a gente tiver uma disciplina, na verdade, né? Fizer a dieta e usar a medicação corretamente. A labirintite pode ser mais comum do que se imagina. E em tempos de crise, a incidência desse mal pode ser ainda maior. É que o estresse que as pessoas acumulam em situações de bastante pressão pode ser um dos principais fatores da doença. As pessoas que normalmente vêm com quadros de labirintite estão passando por algum momento de crise em suas vidas. Ou porque estão defendendo algum torturado, um mestrado, provas de pré-vestibular, separação, enfim. Ou alguém com uma doença na família. Normalmente são pessoas que estão passando por momentos de estresse mesmo. Doces, refrigerantes, massas. Para quem sofre com a labirintite, essas gostosuras precisam ser regradas. Isso faz parte do tratamento que não é apenas medicamentoso. O paciente também pode controlar a doença com o acompanhamento de uma fonaudióloga. Se o paciente tiver uma alteração, que seja por movimento, se ele movimenta, abaixa, vira a cabeça e fica tonto, a gente tem algumas manobras que a gente pode estar aplicando nessa reabilitação. E esse paciente tem uma melhora considerável. Seguindo todas as orientações médicas, não há com o que se preocupar. Tonturas, zumbidos, nada disso fará parte da rotina. Em torno de uns 90% dos casos, o paciente consegue ter 100% de melhora. Ele sai já desse processo de reabilitação com uma melhora muito considerável. Consegue no dia a dia, realizar suas atividades do dia a dia sem limitações. Bom, e a médica ainda fez um alerta para alimentos que podem piorar os sintomas da labirintite. Quem tem a doença não deve consumir em excesso café, chás escuros, chocolate, doces, refrigerante e massas. Na semana do dia dos namorados, o Conexão Justiça responde uma dúvida de um amigo do TN. Por que não existe uma lei que proteja os homens de mulheres agressoras? Se tem a lei Maria da Penha, por que não ter a lei João da Silva? Marcela Altué mostra que existe lei sim para proteger nós homens. E ainda faz um alerta para mulheres que inventam crimes para eles. Presta atenção. Não é comum, mas há casos em que o homem é a vítima da mulher. No final de maio, um homem foi morto a facadas em Vitória. A principal suspeita de cometer o crime era a mulher dele. O casal teria se desentendido depois de uma noite de bebedeira. Em abril, em Cariacica, uma mulher deu uma machadada na mão do namorado. As brigas entre o casal seriam frequentes. E o Conexão Justiça recebeu uma mensagem de um homem questionando por que não existe uma lei específica para proteger eles contra esses tipos de agressões. Bom, eu já adianto que o Código Penal analisa sim esses tipos de crime. Mas vamos entender melhor com o especialista da área? Não há uma lei específica nem para os homens e nem para as mulheres. Na verdade, há uma lei que se aplica a qualquer gênero. Caso uma mulher agrida fisicamente, verbalmente ou até psicologicamente um homem, ela pode responder pelas condutas criminosas correspondentes. Que aí vão desde uma lesão corporal, leve, grave ou gravíssima, até os crimes contra a honra. Ou até mesmo a modalidade do crime de ameaça. Ou se essa lesão corporal, ela progredir para um quadro de homicídio, também uma tentativa de homicídio. O advogado explica que a lei Maria da Penha não criou novos crimes. A norma permitiu uma maior proteção às mulheres durante o processo de agressão no âmbito da violência doméstica. Uma das modalidades mais conhecidas são as medidas protetivas. Elas servem para que elas possam dar uma proteção à vítima, que seja do sexo feminino, no momento em que ela está sofrendo a violência ou logo após essa violência acontecer. Então é uma proteção por conta do gênero. Por isso que nós não podemos estender essa proteção à figura masculina. O telespectador também questionou por que existem delegacias especializadas para as mulheres e para os homens não. É importante que as pessoas entendam que tanto homens quanto mulheres possuem a mesma proteção. Só que pelo fato das mulheres historicamente terem sido mais vítimas nas relações afetivas e domésticas do que os homens, elas acabaram adquirindo e conquistando uma proteção um pouco maior sobre o ponto de vista processual. Doutor, e quando a mulher usa essa lei, essa proteção, para se vingar do homem, ela pode ser responsabilizada por isso? Se uma mulher, eventualmente, aponta uma conduta que não foi praticada pelo seu companheiro, pelo seu parceiro, pelo seu marido ou ex-marido, em qualquer natureza, desde uma lesão corporal até mesmo uma violação sexual a alguns dos seus filhos, Se esse fato é um fato inexistente, é um fato inverídico, mentiroso, essa mulher responderá pela chamada conduta de denunciação caluniosa. E não só isso, ela também terá os reflexos dessa ação no processo de família de guarda. Esse homem que foi vítima dessa denunciação falsa de crime pode pedir danos morais também? Pode. Olha a gravidade do contexto em que esse homem vai passar. Olha a exposição pública que esse homem vai ter. Provavelmente vai ter efeitos na sua questão trabalhista, vai ter efeitos no seu âmbito familiar, no âmbito das suas relações sociais. Então é importantíssimo que haja a ação da justiça para reparar não só sobre o ponto de vista criminal, mas sobre o ponto de vista cível desse homem que eventualmente venha a ser falsamente denunciado por uma mulher, seja por qual conduta for. Tudo explicadinho então para o amigo do TN, né não? Se as mulheres agridem os homens, também respondem. E a Marcele ainda fez o alerta para quem inventa crimes. A pena para isso vai de dois a oito anos de cadeia, além de multa. Agora passar esse tempo na prisão por conta de uma mentira é triste, hein? Triste, triste e revoltante também. E você também tem dúvidas sobre seus direitos? Mande uma mensagem para a gente. Anote aí, tá aqui embaixo, ó. Conexãojustiça.tn.gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. É Marcele Altoé Oficial. Tudo juntinho, daquele jeitinho ali, ó. E sem acento, valeu? 250 empresas vão fechar contrato com o Novo Porto e abrir 2.500 vagas. Este é um dos destaques do Jornal à Tribuna desta quinta-feira, dia 14 de junho. Aqui na foto principal, empate, briga e quatro pontos de vantagem. Flamengo ficou no um a um com o Palmeiras. Motorista sem carteira, atropela gari, paga fiança e é solto. Sai calendário para 344 mil no Estado sacarem dinheiro do PIS retido desde 1988. O pôster com a tabela da Copa na Rússia. Justiça limita em 5,72% o reajuste dos planos de saúde. E ainda é manchete no Jornal à Tribuna desta quinta-feira. No AT2, mercado da prostituição de luxo é enorme, diz atriz. Leitores fazem a festa com 500 reais em compras. E no caderno especial sobre rodas, Toyota lança Iaris no país. E como você viu entre as manchetes, hoje o Jornal à Tribuna traz um super pôster com a tabela de jogos do Mundial da Rússia. Não perca! É um guia que, além de trazer os jogos, ainda traça o perfil dos craques que estão na competição. Tudo no Jornal à Tribuna desta quinta-feira. Pessoal, o Felipe está de volta para mostrar o Capixaba sonhando com o Exxon. Ele acompanha uma turma de torcedores num quiosque de Vila Velha. É com você, Felipe. Olá, Ingrid Torino. Estamos de volta aqui em Itaparica, Vila Velha, em clima de Copa do Mundo, em clima de Mundial da Rússia. E já saiu o primeiro gol, hein? Já saiu o primeiro gol da Copa do Mundo e foi da Rússia. 1 a 0, Rússia, por enquanto aí, o jogo na metade do primeiro tempo. Então vamos agora aqui voltar com as meninas aqui. Gente, Brasil joga domingo, estreia pelo Mundial da Rússia contra a Suíça. O placar do jogo do próximo domingo? 2 a 0, Brasil. 2 a 0, Brasil. Você? 3 a 0. Ela está otimista, 3 a 0. E você? 3 a 1. 3 a 1. Não vai ser tão fácil assim, né? Não, vai ser um negócio ali, vai ficar apertado. Meninas, muito obrigado pela companhia. Uma ótima Copa do Mundo para vocês. Obrigada. Ok, que o Brasil consiga trazer o Exxon dessa vez. Com certeza. Oremos, oremos. E o meu placar para domingo, Ingrid Torino, 3 a 0 também. Estou com ela, 3 a 0. Estou otimista, o time está bem. O Tite deu um jeito nessa seleção, então eu acho que vai ser 3 a 0. E agora eu vou convidar elas. Gente, vamos comer? Vamos sentar aqui para comer? Porque eu não sou obrigado a começar a Copa do Mundo, o Mundial da Rússia, com fome. Ingrid Torino, olha aqui o tamanho da porção. Vocês querem? Não, eu volto com vocês. Vai, Brasil! Você é muito ruim, olha que lápa de cara, rapaz. Daria para dividir tranquilamente. Puxa vida, hein, Joaquim? Uma coisa, o placar para o jogo do Brasil do Mundo. Seu? 3 a 1. Brasil. 7 a 1 Brasil. Vai ganhar de 7 a 1. Nossa, mas para quem iniciou o jornal assim, com nem tanto otimista, você resolveu mudar de... Lógico, eu sou otimista, eu sou brasileiro, é lógico. Maravilha, né? Valeu, Felipe. Então continue com a gente. A seguir tem vagas de emprego, viu? É já, pessoal. Tem novas vagas de emprego. Agora chances para advogado, analista de marketing, psicólogo, assistente administrativo e coordenador de departamento pessoal. Cadastro no site selecta-es.com.br. Uma ótima tarde para você e até amanhã, 11h45. Não esqueça que horas, Torino. 11h45 significa 15 para o meio-dia. Isso aí. Tá legal? Em ponto, esperamos você aqui na TV Tribuna no SBT. 11h45. Uau, vem aí a Débora Moraes, claro, com o seu Ronda Geral. E hoje tem também informações do Dr. Petrônio. Tiramos suas dúvidas. Cuide-se bem. Fique com paz. Em paz. Boa Copa do Mundo. Isso aí. Valeu.